A Black Friday já começou. O que você quer aprender? Pintura digital? Desenho? Criar personagens em 3D? Então aproveita que todos os cursos do canal estão com 50% de desconto. Link do cupom aqui na descrição. Rusher! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e no vídeo de hoje eu tenho 4 dicas pra compartilhar com o que eu aprendi com os meus esforços para criar poções para o nosso jogo mobile Strongberry vs. Zombberries. Esforços estes que você vê aqui também em velocidade acelerada neste vídeo. Você que já é um inscrito de longa data provavelmente lembra daquelas 3 primeiras poções que fizemos já faz, sei lá, quase um ano, né? E naquela época já foi muito difícil fazer essas poçõezinhas. Eu sinceramente gostei bastante dos meus resultados para esta nova leva de poções que agora tem poderes de verdade, né? Eu não estava só tentando aprender a desenhar poções, eu estava tentando fazer poções com um pouco mais de intenção. Mas isso eu vou deixar pra você adivinhar, né? O que cada poção que eu desenhei neste vídeo aqui representa? Qual que é o poder, né? Qual que é o atributo que ela causa em quem a utiliza? Assiste até o final, veja como elas ficaram, o formato delas, as cores, os elementos, e deixa aí nos comentários, né? Eu vou pinar o comentário de quem chegar mais perto do real poder dessas poções, beleza? E se você acertar bastante, talvez significa que o meu design esteja funcionando, né? E é sobre isso que vai a nossa primeira dica. Se esforce para que o visual revele os efeitos da poção. Imagina que não há como escrever ou definir com o texto os efeitos da sua poção e que quem for ver o seu trabalho ou jogar o seu jogo tem que adivinhar só pela aparência. Aí entra até um pouco de semiótica, não é mesmo, né? Que tipo de recurso visual as pessoas já conhecem e que você pode utilizar pra fazer com que a sua poção seja mais clara. Logicamente não é todo tipo de poder, né? O efeito que vai ser fácil de traduzir em imagem. Ainda assim, todo o esforço vai somando, né? Vai ajudando você a dar uma mensagem pro jogador final. A escolha de cores, a forma do recipiente e pequenos itens dentro do frasco são os recursos que eu tô utilizando aqui. E pode ser uma boa pra você utilizar nas suas poções também. Uma dessas poções aqui garante alguns segundos de invencibilidade. E eu queria associar isso com uma cor que já tem, em tempos recentes, aparecido em alguns jogos e lembra um campo de força de pura energia. E eu também busquei um formato no frasco que fosse como um escudo ou algo forte, né? Com linhas duras e faces bem descritas. Nada muito redondo ou macio. Você consegue adivinhar qual poção que é essa? Ah, e antes de irmos aí, né, pra nossa segunda dica, eu já queria deixar aqui uma meta de likes para atingirmos nesse vídeo. Se você quiser mais conteúdo com foco nesse, né, nas dicas, deixa o seu apoio aqui que eu vou ficar muito feliz de trazer mais coisas como resta. Pra isso, precisamos bater aqui, ó, vou chutar alto, a gente fez 5 mil da última vez. Será que a gente consegue 6 mil likes? Vamos ver se vocês conseguem fazer isso daí pra gente. A minha segunda dica é pra você variar nas cores para além da diferenciação. Mas como eu achei, Guilherme? Bom, veja bem, ó, algo que eu tô me esforçando bastante aqui pra fazer é com que as poções tenham bastante variação de cores. Não só entre cada uma delas, pra que elas sejam mais facilmente distinguíveis entre si, o que vai ajudar muito na hora de escolher uma poção ou outra, na hora que tiver ali pequenos ícones dela só, né? Mas eu também quero uma variação de cor dentro de cada frasco. Eu decido um tom predominante pra cada poção, né? Ah, essa poção é verde, essa poção é azul, essa poção é amarela. Mas ainda assim, eu trabalho com outros tons ali dentro, porém próximos ali, né? Pra que cada frasquinho fique com uma complexidade que gere aquele interesse visual, que seja um item mais interessante do que uma cor chapada, né? Então, numa poção de uma cor bem ciano, eu quero que exista ali outros tons de azul, mais escuros, mais arrocheados, né? Numa poção verde, por exemplo, nós podemos subir ou descer na escala de matizes e pegar um verde mais amarelado, um verde limão ou um verde mais azulado, aquele verde água. E nessa mistura, produzir algo que seja mais interessante do que uma cor só. Mas ainda assim, vai ser verde. Só que são verdes diferentes acontecendo ali dentro, né? Até na poçãozinha com formato de morango, eu tenho um magenta bem forte, tem roxos ali também e um pouco de vermelho, na verdade. É quase como se o vermelho, vermelho, não fosse a cor principal. Mas ainda tem até azul ali no meio, se você olhar bem. Então, a gente usa a variação de cores ali, mas também pensando na unidade. Então, não adianta só pegar um único tom de vermelho ali e fazer claro escuro. Pega tons de matizes diferentes, um pouquinho mais roxo, um pouquinho mais azul, um pouquinho mais amarelo. Vai variando por ali, mas ainda assim, mantém o tema, né? Uma poção verde tem que ser predominante verde, uma poção azul tem que ser predominante azul. E acho que isso é legal, brincando com essa variação com unidade. A terceira dica é para utilizar reflexos e brilhos para reproduzir o material vidro. E eu acho que isso que é o que me andou frustrando mais. Com um monte de exemplos de poções que eu estava procurando na internet, e muitas em 3D, que é o que eu vou fazer com esses desenhos em última instância, né? Mas muitas poções não têm aquela brilhosidade do vidro, fica só a cor da poção, a cor do líquido. E isso é muito importante para você vender a ideia de um frasco de poção. É o vidro que está ali, é o material que carrega todo aquele líquido mágico. E para isso eu tenho duas sub-dicas aqui, né? O primeiro é que você crie em uma camada superior ali um reflexo colorido. Algo bom é como um azul bem claro, né? Uma cor do céu, um reflexo do céu, mas deixa bem falhado e não tão forte, não tão opaco, e só alguns cantinhos ali. Mas isso aqui ainda não é um brilho, né? Esse é um reflexo. É como se fosse a imagem espelhada de algo que está fora daquela cena, como o céu nesse caso. E numa outra camada, aí sim, você vai fazer os brilhos especulares, com uma cor super clara, praticamente branco mesmo. Se for uma poção num frasco mais esférico, você pode fazer aquelas linhas curvas e aquelas bolinhas, como se fosse uma bexiga, né? E se for numa poção mais quadradona, você pode ir ali definindo os cantos e os vincos desse frasco com aquelas marcas branquinhas também. Então, são duas formas que você pode usar aí. É o reflexo azulado e esse brilho especular bem claro mesmo. Junta esses dois que fica muito mais fácil de você vender a aparência de vidro, mesmo sem ter transparência de verdade, né? Porque essa poção não vai ter como ser exatamente transparente, mas isso daí já vai ajudar a definir o material. E a nossa quarta dica é que ter ideia não é fácil mesmo. Então, rabisca bastante. Pra qualquer um dos elementos de definição e diferenciação que a gente comentou aqui, vale a pena tentar mais de uma vez aquela ideia. Rabisca bastante mesmo. Tenta várias vezes. Muitos dos formatos que eu queria trabalhar nessas poções me veio sem querer. Veio pela experimentação. E eu acho que essa é uma capacidade do desenho talvez mais importante até do que desenhar certinho tudo o que você queria, né? No sentido de ampliar a nossa criatividade, poder testar várias ideias no papel e ir ajustando e vendo o que acontece. É uma habilidade que não só nos ajuda nos projetos pessoais, mas também em projetos que você vai trabalhar com outras pessoas que vão também ter uma decisão ali, né? Você tem como oferecer alternativa e você não fica preso numa possibilidade só ali. Ah, o que aconteceu, justamente sem querer, é que o formato que eu fiz pensando em um poder ficou melhor pro outro. E eu decidi trocar de lugar. Eu acabei até encontrando uma resposta melhor pra algo que eu já tinha feito porque eu me soltei pra rabiscar e testar mais uma vez. Então, gira de ponta cabeça, troca de lado, brinca com simetria ou com a assimetria. O que quer que você faça, se solte. E não se cobre pra fazer perfeito de primeira. Compreenda que criar qualquer coisa que seja leva tempo e que cada esforço seu aqui pra cada um desses fraquinhos vai se somando pra ficar mais fácil lá no futuro. Então, essas são as nossas dicas, pessoal. Eu estou realmente melhorando aqui na questão das poções e eu acho que isso aqui vai te ajudar um pouquinho. Tenta fazer as poçõezinhas, tenta fazer algo como essas daqui que eu fiz, algumas das poções diferentes, um conjunto. Eu acho que é aqui que tá o poder de treinar poções. É tentar criar um conjunto onde cada uma vai compensar uma coisa de outra. Eu acho que isso é muito legal também. Então, vamos ver como é que isso daí tudo ficou pronto? E esses são os nossos conceitos para as poções do nosso jogo que eu irei transformar em um próximo vídeo em 3D com uma nova técnica que eu acabei aprendendo aí, né? Alanizando algumas coisas que eu achei lá no Sketchfab. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho pra não perder os próximos capítulos dessa série aqui. Você pode ver também nessa playlist tudo o que eu já fiz pro game desde o comecinho, quase um ano de vídeos aí. Dá uma olhada que tem muita coisa legal aí no meio. Por hoje é isso aí, pessoal. Até a próxima. Muito obrigado pela presença aqui em mais um conteúdo. Obrigado, valeu e... Falou! Música